Já foi dada a largada. Começou a temporada de empregos temporários na cidade. Só aqui em Santa Maria já foram criadas cerca de mil novas vagas para o período de fim de ano. É um momento onde há uma oportunidade para que o trabalhador que está desempregado entrar no mercado, pois o próprio empregador facilita a entrada desse trabalhador. Os setores que mais têm ofertado vagas nesse período de final de ano, as vagas temporárias, são os setores do comércio, setores de serviço na cidade, comércio em geral, pessoal, vendedor, atendente, balconista, são uma das vagas que mais têm sido ofertadas aqui no Cine. Aqui na agência Cine, a maioria das pessoas está em busca de um emprego, mas nem sempre elas encontram aquilo que desejam. E as vagas temporárias são uma ótima opção para quem está fora do mercado conseguir uma nova oportunidade. Até porque se o empregador gostar do trabalho do funcionário, ele pode ser efetivado. É um momento onde há uma oportunidade para que o trabalhador que está desempregado entrar no mercado, pois o próprio empregador facilita a entrada desse trabalhador. Os setores que mais têm ofertado vagas nesse período de final de ano, as vagas temporárias, são os setores do comércio, setores de serviço na cidade, comércio em geral, vendedor, atendente, balconista, são uma das vagas que mais têm sido ofertadas aqui no Cine. O Joelson tem 24 anos e há dois meses está sem emprego. Ele procura uma vaga de motorista e diz que mesmo com qualificação, é difícil se colocar no mercado de trabalho. Tem qualificações, além de mecânica, tem os cursos básicos que precisa e outros a mais. Chega em torno de uns oito cursos na área de motorista. E está difícil deixar emprego? A concorrência com o pessoal mais antigo de estrada complica bastante. A gente é um pessoal novo, aí chega um pessoal que tem 25, 30 anos de carteira e pega bem mais fácil nas empresas. Mesmo em busca de uma vaga efetiva como motorista, Joelson diz que nesse momento aceita executar outra função. Joelson, se aparecer uma vaga temporária, você vai querer igual? Ah, aceito. Agora, nesse momento, a gente precisa, né? Porque a gente tem obrigações com a família em casa. Chega o final do mês, começam a acabar as coisas e vir em conta de água e luz. Então, a gente, o que estiver aparecendo, estamos pegando. Mesmo que seja só por um ou dois meses? Mesmo que seja só por um ou dois meses. Por menos, é um dinheirinho que entra e é um pouco a mais de experiência que a gente pega. A Neuza é gerente de uma loja onde começou trabalhando como vendedora. A promoção veio rápido e hoje, quando ela vai contratar alguém na sua equipe, busca no profissional aquilo que ela demonstrava lá no início da carreira. A gente está oferecendo duas vagas. A gente procura uma vendedora para ficar efetivada na loja e também uma menina que trabalha no provador. Mas, a do provador é temporária, mas dependendo do desempenho dela, a gente pode efetivar também. Eu quero uma pessoa que tenha bastante desenvoltura, que seja bastante comunicativa, simpática. Essas são as qualidades que eu procuro. Precisa ter experiência. Porque eu acho que a experiência você vai adquirindo com o tempo. E não precisa ter experiência.